Música Da terra somos nascidos e a ela sujeitos. Dessa linda terra somos hóspedes transitórios. E nela queremos estar o maior tempo possível. E temos o dever, portanto, de cuidá-la. Música Muito bem-vindos ao evento de assinatura da Carta de Intenções entre o município de Cabo Frio e o projeto Geoparque. A ação deste dia, 22 de maio de 2021, objetiva consolidar a proposta de elaboração conjunta de projetos de educação ambiental entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento e o projeto Geoparque. O Geoparque é uma área que é acionselada pela Unesco e ela tem que ter um patrimônio geológico de valor internacional e ser gerida com base num tripé, que é a educação, o turismo e o desenvolvimento com a conservação desse patrimônio. E Cabo Frio é o primeiro município que a gente fecha uma cooperação estreita. O domínio das gaças acho que pode ser um exemplo de como fazer gestão ambiental no município de Cabo Frio. Esse é um patrimônio que nós não podemos deixar se perder. Assinar a Carta de Intenções para que seja implantado aqui no Santuário das Gaças, como diz a querida professora Diana Nogueira, foi um motivo de muita alegria para mim. A presença também da professora Kátia Mansur vai poder desenvolver em Cabo Frio a educação ambiental de forma mais intensa, mais permanente, junto aos nossos jovens, da rede municipal, da rede estadual e da rede privada. Legenda Adriana Zanotto